Meu Amizinho Meu Amizinho Que pingine riko onono ngarep moto Ganggung iliang no roso sepihang seru ngekso Ganggung iliang no roso sepihang seru ngekso Senong noriko kari ore pisau ngekso Isong mongwalas non riko Isong demenam diriko Serang seru ngek kangen isong nambi riko Ketingin riko waro kangen Iki maizio sedin lo sing ketemu Riko lupa ngekso Son impek impekto Sonsing percaya bisa Porep tanpa riko Sa temane Isong pengen ambi riko Melan di riko Melan di riko Melan di riko Serang seru ngek kangen isong nambi riko Serang seru ngek kangen isong nambi riko Serang seru ngek kangen isong nambi riko Kepingin riko waro kangen iki maizio sedin lo sing ketemu Riko Riko rupan riko Son impek impekto Son sing percaya bisa Orek tanpa riko Sa mudra Melan Melan Isso não me lhes, não me riquei Isso não me ame riquei Serang-serunha, não me riquei Isso não me ame riquei Eu quero que eu não me ame riquei Você não me ame riquei Isso não me amei riquei Você não me amei riquei Son sem perdoe o piso O reto pôr e pôr e pôr O reto pôr e pôr e pôr e pôr e pôr e pôr e pôr O reto pôr e pôr e pôr